Oi, Gilson! Tudo bom? Tá. Oi, Gilson. Pois é, o que tu trouxe hoje pra nós? Hoje até, eu queria até deixar claro aqui pro pessoal, pros seguidores, pros nossos telespectadores e pros nossos clientes, inclusive também, né, porque algumas pessoas ainda estão com dúvida se a gente tá atendendo ou não, a gente obviamente tá reaberto, né, na verdade a gente não abriu o salão, a gente tá atendendo as portas fechadas, né, por questão de segurança e com todos os cuidados exigidos pela Organização Mundial de Saúde, né, mantendo distância... Reglumeração, com distância de cadeiras, proteção... Máscara, todos os cuidados necessários, né, pra nos proteger e pra proteger as pessoas também. Eu sei que as pessoas já apareceram apavoradas com as raízes crescidas, não é? Exatamente, olha, eu já tive muita cliente, assim, ligando, Gilson, tô desesperada, minha raiz tá enorme, não vamos agendar o horário, vamos fazer com toda a cautela, com toda a calma, né, inclusive aquelas pessoas que estão inseguras de vir ao salão, geralmente eu digo, então, não bem, se for o caso, eu mando o produto em casa, se possível, eu atendo a pessoa em casa ou então o retoque de raiz, eu já dei dica pra várias clientes fazerem em casa, mandei entregar, inclusive o produto já pronto, a pessoa aplicou, porque nesse momento eu acho que o mais importante é as pessoas se sentirem seguras. Tem dúvida. Não, e também é uma questão até de confiança, né, no profissional que atende ela, sabendo que ele tá preocupado em cuidar da cliente. E se adaptar a esse novo momento, né, e saber que vai passar, né, então ter o cuidado, manter, eu sempre digo assim, ó, não deixa de, não deixa a biblioteca cair, não deixa de cuidar do cabelo mesmo em casa, né, cara, manter o cabelo saudável, tá sem produto, pede que a gente manda entregar, pra pessoa manter o cabelo bonito e quando voltar, poder dar apenas continuidade, né, não precisar dos cuidados pessoais. Gilson, me diz uma coisa, quais são as cores que vão mandar no inverno esse ano? Pro inverno esse ano, uma tonalidade que vem muito forte aos tons de caramelo, né, cara, que são as cores mais quentes agora pro inverno, né, os tons de caramelo, os tons de dourado acobreado, vem com muita força, o ruivo continua em alta, né, o ruivo é uma cor que veio pra ficar, né, é uma cor que tava um pouco adormecida, e de os dois, três anos pra cá, o ruivo veio com força total e tá se mantendo, né, os tons avermelhados também, né, e os tons castanhos também. Pois é, o que que a gente percebe? Que existe, assim, um retorno à naturalidade, não é? Mesmo que tu pinte, o cabelo parece que ele é natural e que ele vê, nasceu assim na pessoa. Exatamente, tu sabe que até as marcas de cosméticos, as marcas de coloração, elas estão também criando tonalidades, criando colorações que tragam esse aspecto de cabelo natural. Aquele cabelo que tu olha, que não tem o aspecto de cabelo colorido, né, isso aí realmente tá, digamos assim, que tá fora de moda. É, o quanto mais natural possível, assim como, inclusive, a própria maquiagem também, né, feitos mais naturais, e no cabelo isso tá muito forte. Assim como até a tendência de moda, até nas roupas também, tudo tá mais leve, tá mais de acordo com a personalidade da pessoa, com o estilo próprio, com o estilo próprio, né. Sim, a gente não pode falar em outra coisa, né, Gilson? E a gente tá super feliz, porque, gente, assim, ó, nós estamos recebendo feedbacks de que o nosso programa está sendo um sucesso, não é? E isso é uma coisa que deixa a gente feliz, porque a gente tá fazendo com muito carinho, né, Gilson? Verdade. Até, inclusive, também, eu não tinha tido, porque a gente não, já faz quase um mês, praticamente, que a gente não se vê, embora a gente se fale, quase quantos dias, por telefone, por whatsapp, mas a gente não tem se encontrado, né. E eu não pude, assim, te parabenizar, assim, pessoalmente, né, e te dizer que o programa tá maravilhoso, o programa tá lindo. E te agradecer por tu ter me feito esse convite, por tu ter me convidado a participar desse programa lindo, que tá, assim, ó, encantador. E até avisar os nossos telespectadores, que ainda não viram, de repente, pra não perder, né, cara, porque o programa tá com conteúdo incrível, e tá maravilhoso, assim, é pra liberar, assim, se empoderar mesmo, né. Gilson! É, super beijo pra ti, semana que vem a gente fala, mas a gente, ó, vai falando por telefone, tá? Tchau, te cuida!